De volta com 6 horas notícias, voltamos agora a falar do nosso Rio, mas de uma forma positiva com notícias boas, porque Manaus recebeu neste último fim de semana a primeira edição do Festival de Remo. Olha só, a meta é incentivar mais jovens à prática do esporte. O cenário não podia ser mais bonito, às margens do Rio Negro. O hino nacional sinaliza a importância do evento. Afinal, a disputa vale medalha. A competição aconteceu na escola de Remo, localizada no 4º Centro de Geoinformação, no bairro Santo Antônio. Por aqui, crianças e jovens de 10 a 17 anos que moram no bairro do Moazinho. Todos eles estão buscando, através do Remo, uma oportunidade de mudar a sua história. Além do apoio de voluntários, atletas recebem o incentivo social das Forças Armadas, que destacam os valores deste esporte. Nós estamos contribuindo para a construção da sociedade, para a formação de pessoas, que vão fazer com que a sociedade possa ser cada vez aperfeiçoada, como pessoas encaminhadas profissionalmente. O treinador tem história na modalidade. Manassé Castro Barbosa, ou simplesmente Professor Manassé. A carreira dele é longa. Nos últimos 10 anos, a gente inverteu essa vertente, e a gente se preocupou mais no esporte de formação de base e educacional. É claro que se tiver uma criança que tiver muito talento, a gente vai encaminhar. Como hoje tem um remador no Flamengo vencendo, um remador no Botafogo vencendo, e um remador no Vasco vencendo. Todos os campeões brasileiros. O projeto conta com 350 crianças e adolescentes, que além do remo, têm a oportunidade de praticar o futebol. E os talentos começam a surgir. Amanda Araújo, de 14 anos, foi a campeã na categoria dela. A sensação é muito boa, né? A gente fica com muita esperança de ganhar, e quando a gente ganha, é um símbolo de muito orgulho para nós, né? Agora é torcer para que essa turma possa ser campeã no esporte e principalmente na vida. Que legal, né? E ainda nas águas do Rio, sábado, aconteceu a tradicional procissão fluvial em homenagem a São Pedro. E o próprio Luiz Rodrigues acompanhou lá a situação. Vamos acompanhar aí na reportagem dele. É isso mesmo, neste último sábado foi realizada a procissão fluvial em homenagem a São Pedro, que teve uma movimentação iniciada logo por volta de meio-dia lá no porto da Panaí. Muitas pessoas se concentraram no local e as embarcações estavam lá. Teve gente que não conseguiu entrar, mas depois deu um jeito e compareceu também à procissão. O que vale ressaltar é que durante o evento foram aí premiadas as três embarcações mais criativas. Por isso, os proprietários não economizaram nos enfeites. A procissão também teve três paradas. Uma no porto do Chibatão, outra no porto do São Raimundo e a outra no retorno para o porto da Panaí. E não foi só isso, porque a procissão também, logo após o final, continuou com uma missa campal e deu início ao arraial. Então, olha só, você que não foi, acabou perdendo uma grande festa, vale ressaltar que São Pedro é considerado para os católicos um grande símbolo da fé cristã. Eu volto com você, o estúdio. Obrigado, Luiz Rodrigues. E olha só, a nossa produção está informando para a gente que o pessoal não para de mandar foto. É isso mesmo, a gente gosta de saber o que você está fazendo, se está tomando café, se está indo para o trabalho, se está arrumando as crianças para a escola. Tem criança que eu sei que já está de férias, vai voltar só daqui a 15 dias, 20 dias. Então, bora ver o que o pessoal está fazendo, bora colocar aí as primeiras fotos do já acordei. Olha só aí, eita, quem que é? Agatha do Nova Vitória. Agatha, bom dia para você, acordada já essa hora da manhã, acompanhando aqui a nossa programação. Um beijão para você, Agatha. E a todo mundo lá do Nova Vitória, é claro. Vamos para a próxima. Japiim, quem que é o Japiim? Dinay, Dinay está de lado, deixa eu ficar aqui de lado também para poder ver a Dinay melhor. Dinay, bom dia para você. Está de pijama, ainda acordando mesmo nessa hora. Agora o São José, o Eriton, indo trabalhar, olha só, com a roupa aí já do trabalho. Bom dia para você, tá, Eriton? Bom dia e obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A Luane do Alvorada, é pizza que ela está comendo agora de manhã, né? Ei, Luane, que bom. Pizza gelada é gostosa de manhã, já fiz isso também. Obrigado pelo teu carinho. O André do Petrópolis. Eita, acabou de tomar banho, enrolado na toalha. É a capa do Batman, né? Super herói. Bom dia para você, queridão. E o Ergeu lá do Nova Floresta, o Ergeu que também já mandou foto para a gente aqui, né? O Ergeu é fã de carteirinha do 6 Horas Notícias. Obrigado pelo teu carinho, Ergeu. 6h38, a gente passa o bloco e volta já já com mais informações para você. Não sai daí não. Não sai daí não.